E aí galera, beleza? Degra Games na área trazendo mais um conteúdo pra vocês e aquele conto semanal que a gente tem a nossa sexta-feira, jogos gratuitos para jogar final de semana, ofertas de jogos para PC e jogos gratuitos permanente para resgate, claro, aquela boa e velha ofertas de jogos de console. Jogue na minha papai! Então só não se esqueça de deixar aquele like pra começarmos o vídeo. Eu não quero! Favé nascido! Quer comprar um Game Pass mais barato pra você jogar o seu COD? Então você tá no vídeo certo. Exato! Partiu, Dino! Sem mestre! Sem enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo! E daí? Cadê minha felicidade? Cadê minha honra como jogador? Sexta-feira, papai! Pode olhar isso! Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Pois é, meus amigos e minhas amigas, ele está entre nós. Call Updure Black Ops 6. Chegou finalmente no catálogo Game Pass e já está disponível pra você jogar assinante Game Pass PC ou Game Pass Ultimate. Oh, meu Deus! Que beleza! O jogo que está marcando a história na indústria do FPS, onde pela primeira vez um grande título está chegando no catálogo da Microsoft. Para aqueles que querem se aventurar na aventura na gameplay, fica a dica aí, galera. Você vai ter que ser assinante ou Game Pass PC, Game Pass Ultimate. Para quem é assinante Game Pass Stand ou Core não terá acesso ao jogo. Eu estou cansado, chefe. Uma vez que essas assinaturas não possuem o benefício do Day One. Somente PC e Game Pass Ultimate. Você pode até jogar, se caso você comprar o jogo. E aí sim, você pode jogar o Multiplay tendo o Game Pass Core. Mas se você não tiver o jogo e se você quiser jogar ele, terá que ser assinante dessas duas assinaturas. Ou no PC ou a Ultimate. Eu joguei um pouco do jogo, galera. Fizemos uma live ontem, como vocês estão vendo. Teve bastante inovações no jogo ali com a gameplay, né? Aquela campanha clássica do COD que a gente conhece. Um pouco modificada aí do último, né? Que a gente jogou o Black Ops, o Cold War, que é a sequência da história. Dei uma modificada em algumas coisas. Eu achei bem legal. Claro, sempre vai ter aquela galera da Flame War ou a galera do Haley que vai falar Ah, mas agora vai chegar na Microsoft, vai acabar com a Activision, né? A franquia do COD vai acabar. Falar, galera, o COD é igual FIFA, vende igual água. A galera vai comprar no Playstation, a galera vai comprar no PC. Isso no mundo todo, né? O COD é muito forte na Europa, muito forte nos Estados Unidos. A galera vai comprar o jogo e pronto. Flame War sempre vai existir. Então sempre vai ter a galera atacando o serviço e etc. Por um lado é bom, pois quem tem agora o benefício do Game Pass poderá jogar Day One. Uma vez que ele vai estar na nuvem para a galera também que assina o Ultimate. Então isso daí é uma boa opção para atrair mais assinantes para a Microsoft. Eu dei uma olhada em algumas pesquisas lá fora e ele pode estar até resultando até 10% de número de assinantes do Game Pass. Que seria aí uns 2,5 milhões de novas assinaturas. É bastante coisa. Cabe agora saber se esse retorno que vai ter para a Microsoft, né? Ela vai trazer alguma coisa de novidade para seus usuários. Vale lembrar que eles fizeram a aquisição da Activision Blizzard King. Então todos os jogos da Blizzard, da King e da Activision são de prioridade da Microsoft. A galera também está cobrando bastante, né? Os CODs antigos. Cadê os CODs antigos? Eu acredito que a Microsoft está usando a janela dela mesmo de lançamentos previstos. Agora a gente tem um COD em outubro. Mês que vem temos o Microsoft Flight Simulator no começo do mês. No final do mês, em novembro, temos Stalker e Indiana Jones terminando em dezembro. Pode ser que esse ano não venha nada de novidade ou só no final do ano ali no The Game Awards. Alguma coisa que a Microsoft pode fazer junto com algum evento. Ou se não, galera, só em janeiro mesmo a gente vai ter alguma novidade aí sobre esses jogos ainda. Porque entrou o Diablo, o Crash, o MW3 e agora está entrando o Black Ops 6 chegando no Day One, né? No serviço Game Pass. Então está tendo já agora na nuvem o MW, está chegando o Warzone na nuvem. Pode ser que em breve aí nós teremos algumas novidades. Mas, por enquanto, ainda não temos nada sobre ainda essa questão da aquisição. Mas, uma coisa é boa, né? O COD já está aí liberado para a galera. Então, o pessoal que é Game Pass aí já pode estar jogando hoje tranquilo. Partiu, hein, irmão? Mas falando em coisa boa... Sim, eu sei, meu amigo do PC, que você está esperando aquelas ofertas e está de olho nesse vídeo. É claro! A Stunt Games sempre está aqui para te ajudar, né? Uma loja onde vende chaves seguras, né? Tranquilo para você aí do PC. Essa semana, galera, eu tinha feito aqui a promoção do Silent Hill 2 da América Latina, né? A chave aqui estava R$171, desceu um pouco. Só que está fora de estoque. Se a galera aí, né, tiver interesse, eu mando lá no nosso grupo de ofertas. Então, se você ainda não participa do nosso grupo de ofertas, entra aí no link aí no comentário fixado. Ou na descrição do vídeo tem uns links aí. Então, outra vez que tem alguma promoção rápida, instantânea, eu mando lá. E, infelizmente, acabou aqui. Então, não está. Está fora de estoque. Ah, droga! Eu vou deixar o link do Silent Hill aí. Você pode clicar aqui para receber um e-mail. Assim que chegar a chave, você clica lá. Mas, infelizmente, acabou. Tem que esperar o pessoal repor novamente. Está me ouvindo? Tem como não ouvir? Mas, se você gosta daquela carnificina, né? Com bastante matanças de zumbi. Dead Rising 2 está saindo por R$15,13 com DRM na Steam. E, claro, para a galera também que é fã de Batman, Arkham Collection, né? Os três Batmans para você saindo por R$28,35 com DRM também na Steam. E, para a galera que gosta de luta, Injustin 2 Legendary Edition está saindo por R$17,18. E, se você é fã de simulação em arcade de combate, Ace Combat Sky or No 7 saindo por R$31,17. Além disso daqui, galera, tem outros jogos aqui que eu vou deixar a lista aí para vocês. Tem bastante jogo aqui com bastante preços atrativos. Então, se você não conhece a Estante Game, essa é a loja aqui, amiga para você do PC Gamer. Sai, cara! Sai! 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 E, partindo para a Steam, fiquem ligados aí, galera, que a Warner Bros., a distribuidora, está fazendo uma promoção com 90% de desconto, com ótimos jogos aqui, atrativos, como Hogwarts Legacy, que caiu para R$74,99, votando o seu valor do preço histórico. A expansão de Aftermath, junto com a DLC do pack, está saindo com R$19,99. Para quem já tem o Mortal Kombat, para quem já tem o jogo base, e, se você quiser adquirir o jogo base, está saindo também R$22,99. Tem vários jogos aqui, saindo com um preço bem legal. Back 4 Blood, saindo por R$27,99. Então, dá uma olhadinha aqui, galera, que está tendo promoção bem atrativas aqui na Steam. Como é o caso de Fallout, que está saindo com a promoção Fallout 4, saindo por R$19,79, bem próximo do seu preço histórico. Fallout 76 está saindo por 75% de desconto, com R$38,75, bem próximo do seu preço histórico, que foi lá na Grimmel Game, por R$27,28. Ou, se você quiser comprar, Sky Valley junto, Deluxe, está saindo com 60% de desconto, por R$83,60. E outro jogo que voltou novamente para a loja. Sim, pode vir, Roberto Carlos. Eu voltei! Forza Horizon 4, voltando para a loja, galera, atenção, tá pessoal? Provavelmente essa aqui deve ser a penúltima vez, ou até mesmo está acabando as últimas vezes que ele vai estar entrando nessa promoção na loja. Uma vez que ele vai sair em dezembro, então falta um mês e pouco aí para ele sair da loja. Tem a edição padrão que está saindo R$49,80, voltando o seu preço histórico. E a que eu já recomendo para você comprar é a edição suprema, que já tem a DLC do Lego. Está saindo R$79,80 para você, com 80% de desconto. Está valendo bem a pena ali, por R$80,00 ali, você já pega toda a edição suprema, e aí depois você pode fazer 100% do jogo aí, tranquilo. E para a galera que gosta daquela famosa... Eurotrunk, uma promoção válida até dia 3 de novembro, por 75% de desconto. Saindo com o seu preço aí, bagatela, de R$15,49. Para quem gosta aí da famosa Pedribinho Simulator. Para você que é fã de caminhão e gosta de pegar estrada com a simulação, aproveita então com essa promoção válida até dia 3 de novembro. Sou um cara diferente. Eu também. Meu simbó tem quatro quinas. Só não como meus parentes. E Dying Light está saindo com 85% de desconto, voltando o seu preço histórico por R$7,64. Está bem barato, viu galera? Para a galera que gosta aí, é um jogo ótimo. A galera reclamou bastante do 2, né? Pois é, eu ainda não joguei ele, não tive a oportunidade de jogar. O 1 eu tive a oportunidade de jogar. É um jogo muito bom da Warne. Então está saindo com um preço bem legal. Opção de comprar a Definitive Edition por R$37,49. Ou a Dying Light é Hans Edition por R$74,99. O conjunto de upgrade por R$79,04. Ou se você quiser comprar também, Dying Light está saindo um pacote de Halloween Bundle. Dying Light Definitive Edition junto com Dying Light 2 Reload Edition por R$127,00 de R$373,99. Está com um bom desconto aqui para a galera que quer adquirir os dois Dying Light aí já de uma vez só. Mas se você não tem dinheiro ou quer pregar um jogo 0,800 na faixa, a Epic Games já fez a boa para a gente, soltando o jogo Moving Out. É o jogo dessa semana, da quinta-feira, ficando disponível até quinta-feira que vem, meio-dia. E se você não conhece esse jogo, é um simulador de mudança. Um jogo bem divertido, onde você pode jogar solo ou cooperativo com o seu amigo. Fazendo vocês quebrarem a cabeça com bastantes soluções para vocês estarem resolvendo. E claro, com bastantes desafios e trabalho em equipe. E semana que vem teremos Wiggen e o próximo jogo Ghost Warrior Talks. Se eu não me engano, Ghost Warrior já foi dado aqui na Epic Games ou foi na Prime? Agora eu não lembro. Se alguém lembrar aí, comenta aí nos comentários, por favor. E falando da Prime, sim, ela também liberou os jogos dessa semana e foram cinco jogos dados para vocês. Começando com o jogo estratégico de Monster Train. Na sequência, o jogo de plataforma da cabeça de abóbora Pump Jack. junto com Stacy Bonnetonte, The Gunky, Morbid the Seven Aqualine e finalizando com Galgar's Remastered. Além disso, tem outros jogos para resgatar. Quem não resgatou ainda, pega aqui, galera. Tem Doom Eterno para você resgatar, Bioshock Remasterizado, Kill and Floor, Tomb Raider Legend. Além de outros jogos que você pode estar resgatando aqui. E se você quiser experimentar, você pode experimentar por 30 dias. Se você não sabe, dá uma olhada aqui então que eu te ensino. Claro, meu amigo, aí pelo link da descrição do canal. Se você não conhece o Prime Vídeo, você pode ser assinante, fazer um teste por 30 dias. E aí você pode resgatar tudo isso daqui na faixa para você. Se você não quiser continuar, tudo que você resgatou aqui durante esse teste de 30 dias, fica para você para sempre. Como? Então é só clicar aí no link embaixo que vai estar no comentário fixado aí na descrição. Você faz um teste de 30 dias. Se você quiser continuar, depois você continua ali pagando R$19,99. Além disso, você vai ter acesso ao Prime Vídeo, a frete grátis na Amazon, Amazon Music. E claro, todo mês aqui você vai poder resgatar durante a semana, né? Todas as semanas, jogos gratuitos pelo Prime Game. Então, para você que quer pegar aquela biblioteca 0800 e encher sua biblioteca, esse daqui é o melhor cumprimento para você, gamer. Claro, se você é assinante Game Pass, PC ou Game Pass Ultimate, já está liberado o Black App 6 com Zombies, Multiplayer e o modo campanha para você. Lembrando, galera, dando uma dica aqui, se caso você quer separar para não pesar, porque é grande, tá? O jogo, você pode aqui em gerenciamento e aí você escolhe o que você quer jogar. Tem que baixar aqui a versão, né? A base, que é a principal aqui do COD. Aí você escolhe a campanha e depois se você quiser instalar o Multiplayer, você pode instalar junto o Multiplayer, né? Ou você separa, depois que você terminar a campanha, desinstala a campanha e aí instala o Multiplayer para a galera do Xbox Series, tá? Para quem é do Series X ou do PC, aí já também fica a dica aí, caso você queira liberar mais espaço, beleza? É, galera, é isso aí, sexta-feira. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, você que veio parar pela primeira vez esse canal aleatoriamente. Muito prazer de ver, você está no canal de Egeira Games, um canal que é voltado para tutoriais, dicas e, claro, ofertas de jogos de console e de PC. E começando aqui com as nossas ofertas do Eneba, né? A gente sabe que já chegou o COD, já está disponível para o Game Pass. Caso você queira adquirir o Game Pass mais barato, por enquanto é aqui que você consegue, meu amigo. Xbox Game Pass saindo por R$37,67. Lembrando que esse Game Pass aqui é para nuvem, PC e console, ok? Então os três aí você vai poder usar no dispositivo, vai poder jogar o Black Up 6. Lembrando, se você é novo e não sabe como é que faz o resgate, dá uma olhada aqui, confere esse card que está aparecendo aqui se você estiver assistindo no computador ou se você estiver aí assistindo na TV ou no celular, não sei, clica aí no comentário ou você clica aqui no canal, né? Eu já convido você já a conhecer o canal e vai lá na playlist lá no Eneba, que aí tem lá tutoriais e também tem nos vídeos também que fazem sucesso, tutoriais ensinando como fazer o resgate aqui que é bem tranquilo para você. Se caso você é do PC, você pode também adquirir aqui o Game Pass PC 3 meses da Turquia, saindo por R$83,09. Calma, lembrando, tá galera, que esse daqui não é o método da Turquia não, que o pessoal estava fazendo aí, esse aqui é o Game Pass, tá, da região. Ou se não, você pode pegar aí da região da Índia por R$91,39. Lembrando, galera, que esses três meses aqui de Game Pass é só um Game Pass PC. É para PC, não é para console, não é para você usar na nuvem, não vai me comprar aqui, depois comentar aqui, ô Jogueira, eu fui comprar aqui e não era esse daqui. E se você quiser fazer a conversão aqui, a gente tem um mês, três meses, seis meses, e doze meses, tá, ele tá saindo R$135,00, aí lembrando aquela conversão dois para um, né, cada dois meses de Game Pass aqui, então, equivalente, seria a seis meses com um mês de Ultimate, se você, né, vincular os dois ali, vai ficar com oito meses na sua conta. Começando já, aproveitando que nós estamos no mês de Halloween, eu não posso deixar de trazer alguns jogos de terror, e claro, esse daqui é uma beleza para você. Se você tá se sentindo meio preso, meio inchado, tá com o intestino meio preso, cara, esse jogo aqui é ótimo para fazer você soltar o seu intestino. O Hot Less Bundle Terror aí para você, junto com a DLC, por R$5,29. Se você tá se sentindo triste, né, meio chateado, ou você mora sozinho, e você quer companhia, pode jogar esse jogo aqui, que depois que você jogar esse jogo, você nunca mais vai se sentir sozinho na sua vida. Nunca não! Lembrando que é para Xbox One e Xbox Series S, beleza, galera? The Crew continua com o mesmo preço, saindo por R$6,33. Lembrando que é para ambas plataformas, e você não precisa do Game Pass para você usar ele. Se você quiser jogar no modo offline, você vai poder jogar, e lembrando que a Ubisoft não vai tirar a licença da sua conta. Fique tranquilo. Deus Ex Mankind Divine, saindo por R$7,01. Darkseid's Fury Collection, War and Death, saindo por R$9,34. Xbox One e Xbox Series S e X. Crash Bandicoot and Centrality já está no nosso Game Pass, mas caso você queira adquirir na sua conta, R$11,06 para ambas plataformas. E outro jogo na pegada de Halloween, Little Nightmares 2, saindo aqui por R$23,78. Ótimo jogo para a galera aí também. Eu joguei o 1, preciso terminar o 2 ainda, que eu comecei e ainda não terminei, não tive tempo. Esse jogo é bem divertido. E lembrando que no Little Nightmares 2, você consegue jogar com operativo multiplayer, tá? Se você quiser jogar com um amigo, você consegue jogar duas pessoas. No 1 não é possível. No 2 você consegue fazer isso, beleza, galera? Está saindo aqui por R$23,78. Tem também o Little Nightmares 1, que está saindo os seus R$11 aqui. Eu não peguei ele aqui, não deu tempo de pegar para vocês, mas eu deixo depois a lista separada para vocês. Grand Theft Auto V Premium Edition para Xbox One, da antiga geração, saindo por R$27,47. Lembrando, se você está na nova geração, aí eu recomendo você pegar para a nova geração, tá? Esse daqui é da antiga. Mas ele vai funcionar na nova geração, Jogueira? Vai funcionar. Porém, se você tiver com a sua conta da Social Club migrada já para a nova geração, aí esquece. Aí você não vai conseguir capturar nada aqui nesse jogo. Esquece, é melhor pegar na nova geração. Far Cry Sinet Bundle. Os três Far Cry. O 3, o 4, o 5, por R$25,75. Talwar Jedi Fallen Order Deluxe Edition por R$29,75 para ambas plataformas do Xbox. E Vimacry Special Edition, para quem gosta do nosso querido Dante, R$31,90 para ambas plataformas. Riders Republic, saindo por R$36,81 para Xbox One, Xbox Series SX. Ele já entrou no Game Pass, mas eu sei que tem a galera que gosta de comprar o jogo e deixar ali na sua biblioteca, né? Às vezes está sem assinatura e quer jogar o jogo offline. Está aqui para vocês e lembrando, cara, esse jogo é muito divertido da Ubisoft. Ele lembra muito da Unreal Domination. Quem jogou da Unreal Domination do Playstation, lembra que eu estou falando. Mafia 3, Definitive Edition, saindo por R$38,06. Lembrando que tem o 2, ele está saindo também ao mesmo preço ali, R$38,53. Ou se você quiser pegar ali, né? O trilogia está saindo por R$61,89. Resident Evil 4, esse aqui não é o remake, é o 2005, aquele primeiro, tá? Saindo R$41,73. Se você ainda não conseguiu comprar o 4, o novo e quer jogar o antigo, você pode usar esse daqui. Quem não tem cão, caça com gato. É verdade. E para os fãs de Souls-like, continua o mesmo preço, terminando a nossa sexta-feira. Sekiro Shadows Die Twice Got Edition por R$58,82 com um cashback de R$7,00. Eita porra, o dinheiro corno! Assim que você comprar o jogo, esses R$7,00 vai para a sua conta automaticamente. Aí você usa na sua carteira para fazer compras futuras. Você tem desconto ou se você quiser acumular para você comprar um jogo futuramente. Está aqui saindo para você nesse preço. Devil May Cry HD Collection, outro clássico que não pode faltar, saindo por R$59,86. Para a galera ainda que não tem ainda HD Collection, e se você quiser completar a sua coleção, está aqui a oferta para vocês. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Grand Theft Auto, agora sim, se você está na nova geração, para Xbox Series SX, R$90,77 da região dos Estados Unidos. Só que esse daqui, ele tem o modo história, ok? Junto com o modo online aqui, ó. Então, modo história e modo online junto. Incluindo aqui, ó, Grand Theft Auto Story Mod, Grand Theft Auto Online. Então, os dois para você. Porque ele geralmente é vendido separado. O modo base é o modo online e o modo história DLC, né? Que é separado ali, a DLC é o modo história. E The Crew Motherfest Cross Gen Bundle para Xbox One e Xbox Series SX. Ele é cross gen para ambas plataformas, R$116,71. Dei uma caída, ele estava R$137,00. Foi decaindo ao decorrer da semana, então está fechando a sexta-feira com esse preço. E complementando também para o mês do Halloween. Fechando o mês, Hallowaken 2 para Xbox Series SX da Nigéria, saindo por R$165,88. Ele continua um preço bem alto, R$200, R$300. Só que aqui é o melhor preço que você pode encontrar do Alan Wake. Eu sei que a galera quer jogar Alan Wake. Tem a DLC que saiu, a The Lake House. Eu zerei, né? O primeiro, né? O jogo base mesmo. Eu quero ver agora a DLC. Tem, inclusive, no canal aqui tem puzzles aí para a galera que está jogando Alan Wake. Se você quiser adquirir. Lembrando que para você pegar aqui, galera, a VPN. A recomendada que eu indico para vocês é a Egypt VPN do Egito. Ou você pega a Nigéria VPN que você vai conseguir ativar também. Tranquilo aí na sua conta, sossegado, tá? A galera está perguntando, ah, mas o que aí? Está ativando ou não está ativando? Está ativando normal, galera. Ontem um amigo meu, ele comprou 3 meses de Game Pass da Índia. Ativou tranquilo, ele comprou para o PC. Tranquilo, tá, pessoal? Está ativando aqui normal. E lembrando, se você não sabe, eu estou aqui no meu canal aqui e vou mostrar para vocês. Todos os links que eu citei aqui, eles ficam no comentário fixado e na descrição. Você clica aqui na descrição, aparecem todos os links. E aqui no primeiro comentário meu, aqui onde eu coloco todos os links citados, você clica aqui em ler mais, vai aparecer todos os links que eu coloco. Inclusive, também lá no comentário fixado, eu deixo também o link do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. E aí é onde tem as melhores ofertas. Então, uma oferta de madrugada, uma oferta boa, eu já mando na hora lá para vocês, bem mais rápido que o pessoal aqui do YouTube. Beleza, galera? E lembrando, muito obrigado novamente aos novos membros, a galera que chegou recentemente. E aí, a galera, muito obrigado. Pessoal também que sempre está aqui no nosso canal, que sempre apoia, curte, compartilha e também comenta aqui junto com a gente. Muito obrigado aos novos inscritos do canal. Seja muito bem-vindo, galera. É isso daí. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. E lembrando, se você quiser ajudar o canal aqui, se tornando membro por R$2,99, a partir de R$2,99, você já pode apoiar o nosso canal aqui, me incentivar a fazer mais conteúdos para vocês. Assim, sempre vocês me incentivam, tá, galera? Para eu sempre estar trazendo aí vídeos para vocês. Então, é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Um ótimo final de semana para quem vai jogar o COD, quem não vai jogar o COD. Infelizmente, né? Espero que você consiga jogar o COD o mais rápido possível. Lembrando, então, os links estão aí no comentário fixado. Se você comprar pelo link, você acaba ajudando o canal também diretamente. Às vezes, você não consegue ser membro, mas se você comprar o jogo, você já está ajudando o canal diretamente. Se você também não tiver dinheiro, você pode deixar o like que você me ajuda também diretamente. Beleza, galera? Então, valeu, um abraço e fui! Quem sou eu? Um cara que é herói por diversão. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri